Fala galera, tudo bem? Beleza? Totalizando pra vocês a situação do tempo e como está a praia de Martim de Sá aqui em Caraguatatuba Hoje amanheceu um dia já meio nublado querendo chover, mas olha só o tempo tá dando uma ajuda pra gente, hein São Pedro? É isso aí Essa é a praia de Martim de Sá hoje nesse feriado, dia 12 de outubro de 2021 aqui em Caraguatatuba praia de Martim de Sá 23 graus a água tá gostosa, hein? não tá gelada não, olha só Caraguatatuba Martim de Sá nesse feriado do dia 12 de outubro dia das crianças também dia de Nossa Senhora Aparecida deixa seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo e nos siga e nos siga nas redes sociais Instagram e Facebook valeu galera e nos siga e nos siga e nos siga